Olá, torcedor tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do primeiro campeão brasileiro. Deixa seu like pra dar uma moral pra gente. O carioca Gustavo Coutinho Silva Lopes tem 23 anos, pertence ao Fortaleza e joga por empréstimo atualmente, na equipe do Botafogo da Paraíba. Tem um saldo de 16 gols em 29 partidas na temporada, sendo 8 gols no Paraibano, 4 na Copa do Nordeste e atualmente 4 pelo Brasileirão Série C. O jogador está despertando o interesse de muita gente para essa nova janela do segundo semestre de 2022. O tricolor entrou na briga com a Ponte Preta, CSA e outras equipes para uma possível aquisição do atleta. O Bahia está procurando uma alternativa em relação à Rodalega, centroavante titular da equipe. E o jovem Gustavo Coutinho pode ser uma boa opção para somar com a equipe tricolor, comandada pelo Enderson Moreira, que vê na abertura da janela, 18 de julho, uma boa opção para a oportunidade para qualificar o elenco. O técnico está ciente que a caminhada, rumo à Série A, é longa, e que ninguém está satisfeito com o que o Bahia está apresentando até agora, mas a diretoria vem buscando peças, para encaixar nesse time para deixá-lo mais competitivo. E você torcedor? Está confiante no retorno para a Série A em 2023? Conta aqui nos comentários a sua opinião que é muito importante para nós.